Você sabia que a mulher só tem uma chance por ciclo menstrual para conseguir engravidar? O período fértil dura em média 7 dias e a ovulação em si acontece no último dia, porque nesse último dia tem o pico de LH que faz romper o folículo, que sai o óvulo de dentro do folículo e ele fica na trompa. Durante alguns dias, os ovários recebem uma estimulação de estrogênios e outros hormônios que fazem com que o óvulo cresça até um tamanho aceitável para conseguir acontecer isso, sair do folículo, o óvulo saindo do folículo, para ficar na trompa disponível para ser fecundado e virar um lindo bebezinho. Ao contrário do homem que é fértil o mês inteiro, todos os dias ele pode engravidar uma mulher, a mulher só tem chance uma vez a cada ciclo. Fique de olho nos sinais que o seu corpo dá para a ovulação, tá bom? Muco fértil, muco ele vai mudar, ele vai ficar mais elástico e fica muito atenta a mudança principalmente do muco e da temperatura. Quer gerar mais um bebezinho? Me siga para mais dicas!